Uma menina de 4 anos ficou ferida após ser atropelada por uma moto. O caso foi registrado no bairro Morubi, aqui na cidade de Berlândia. Foi por volta do meio-dia da última sexta-feira. O acidente foi registrado na rua da Guaiaca. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a criança foi socorrida por familiares e encaminhada à unidade de saúde do bairro, lá no Armorubi. No momento do resgate, ela estava consciente. Uma moto que estava um homem de 56 anos e uma mulher de 44, ambos tiveram escoriações. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente. A criança estava com mais duas meninas quando ameaçavam atravessar a rua. No momento, a criança de 4 anos sai correndo, atravessa o cruzamento, a moto passa e atropela a menina. A polícia militar também atendeu esta ocorrência e informou que o motociclista tem 56 anos e seria inabilitado.